Você sorriu pra mim Quando me viu passando Uma linda princesa Já fui me apaixonando Na escola, na praia ou no parque Eu sei que eu vou te encontrar Te dar um beijo gostoso Porque eu quero te amar Na escola, na praia ou no parque Eu sei que eu vou te encontrar Te dar um beijo gostoso Porque eu quero te amar Chama! Ô fofa, fofinha Você é linda Piradinha Ô fofa, fofinha Você é linda Entra na minha Ô fofa, fofinha Você é linda Piradinha Piradinha Ô fofa, fofinha Você é linda Entra na minha O nome dele é RIMERCEDES Atualize seu pendrive Corre, Mercedes Você sorriu pra mim Quando me viu passando Uma linda princesa Já fui me apaixonando Você sorriu pra mim Quando me viu passando Uma linda princesa Já fui me apaixonando Na escola, na praia ou no parque Eu sei que eu vou te encontrar Te dar um beijo gostoso Porque eu quero te amar Na escola, na praia ou no parque Eu sei que eu vou te encontrar Te dar um beijo gostoso Porque eu quero te amar Ô fofa, fofinha Você é linda Piradinha Ô fofa, fofinha Você é linda Entra na minha Ô fofa, fofinha Você é linda Piradinha Ô fofa, fofinha Você é linda Entra na minha Uh, chama Chama Isso é o som dos teclados, bebê Ô fofa, fofinha Você é linda É piradinha Ô fofa, fofinha Você é linda Entra na minha Ô fofa, fofinha Você é linda Piradinha Ô fofa, fofinha Você é linda Entra na minha É, eu leio os teclados ao vivo pra vocês, viu? A partir de agora o filme é comigo Vamos simbora ao vivo Cosme CDs O moral de Lagoa Bonita E ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo E ela me fez E ela me fez Vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser filhão Deixar de ser filhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não há amor que vale isso não E ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo E ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser pinhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não há amor que vale isso não E ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo E ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixar de ser pilhão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não há amor Que vale isso não E vai descer na tela O chão Repina o rapetão Repina o rapetão Repina o rapetão E vai descendo até o chão Catinha da área VIP Toda turbinada Descendo até o chão Tu vai levar uma lapada Catinha da área VIP Toda turbinada Descendo até o chão Tu vai levar o ar E é E vai descer na tela Tom Tu vai levar É Vai Vai Alô, Jean Lopes, alô, Johnny, cruzeiro do sul no Acre Alô, Gilcil, da Santa Efigênia em São Paulo, alô, Jerusalém Epino Rapetão, Epino Rapetão, Epino Rapetão e vai descendo até o chão Epino Rapetão, Epino Rapetão, Epino Rapetão e vai descendo até o chão Gatinha da área VIP, toda turbinada, descendo até o chão tu vai levar uma lapada Gatinha da área VIP, toda turbinada, descendo até o chão tu vai levar uma lapada E tome tacataca, 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 e tome tacataca, tacataca, e tome tacataca, tacataca, e tome tacataca, tacataca, e tome tacataca, e tome tacataca, olha o balanço Alô, Zamparidão, desça até o chão novinha, vem E tome tacataca, tacataca, comi tacataca, e tome 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 tacacataca, e tome tacataca, 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 E tome TACA 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 Tu vai levar e TACA 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 E tome TACA 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 Ô Patrícia, ação, WL Studio Epino Rabetão, Epino Rabetão, Epino Rabetão E vai descendo até o chão Epino Rabetão, Epino Rabetão Epim no rabetão e vai descendo até o chão Catinha da área VIP, toda turbinada Descendo até o chão tu vai levar uma lapada Catinha da área VIP, toda turbinada Descendo até o chão tu vai levar Olha o balanço papai Isso é o osso dos teclados, bebê Chama! A poeira tá subindo, viu? E tome taca-taca-taca-taca-taca E tome taca-taca-taca-taca E tome taca-taca-taca-taca E tome taca-taca-taca-taca-taca Tu vai levar e taca-taca-taca-taca E tome taca-taca-taca-taca-taca E a poeira tá subindo, hein? E o osso dos teclados Ô, Matência! Aí, olhei dos teclados ao vivo Vamos embora! Cosme Cedese O moral de Lagoa Bonita Para ficar com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que mais que você quer Larguei tudo que eu amava Só por causa desse amor Ô, ô, ô Só por causa desse amor Ô, ô, ô Só por causa desse amor Briguei com Deus e o mundo Briguei até com meus pais Abandonei minha cidade Só por causa de você E o que mais que você quer Não consigo me entender Mas você não se satisfaz Quando eu passamo com você Para ficar com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo me entender O que mais que você quer Larguei tudo que eu amava Só por causa desse amor Ô, ô, ô Só por causa desse amor Ô, ô, ô Só por causa desse amor Briguei com Deus e o mundo Briguei até com meus pais Abandonei minha cidade Só por causa desse amor O que mais que você quer Não consigo me entender Mas você não se satisfaz Quando eu faço amor com você Ô, 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 ô Lave o meu amor 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 Briguei com Deus e o mundo Briguei até com meus pais Abandonei minha cidade Só por causa de você O que mais que você quer Não consigo me entender Não consigo nem entender Mas você não se satisfaz Quando eu faço amor com você Ô, ô, ô Lave o meu amor 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 Olha por ela e eu choro Olha que sorte de amor Olha por ela e eu beco Seja oisco ou o que for Foi ela Que mudou a minha vida Eu vivia com uma rapariga Que só me fez sofrer Mas hoje Veja o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Mas hoje Veja o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Olha por ela e eu choro E choro de amor Olha por ela e eu beco Seja oisco ou o que for Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Olha por ela e eu beco Seja oisco ou o que for Chama-me 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 Celso nos treinados Ao vivo no piseiro Foi eu que mudou a minha vida Eu vivia com uma rapariga Que só me fez sofrer Que só me fez sofrer Mas hoje Veja o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Mas hoje Mas hoje Veja o que me aconteceu Você entrou em minha vida Foi um presente de Deus Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Por ela e eu beco Seja oisco ou o que for Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Olha por ela e eu beco Seja oisco ou o que for Olha por ela e eu choro Olha que choro Olha que choro de amor Olha por ela e eu beco Seja oisco ou o que for Olha por ela e eu choro Olha que choro de amor Olha por ela e eu beco Seja oisco ou o que for Uh! Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico louco Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Adeus me livre de amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir, nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico louco Por isso Deus me livre De encarar você de novo Te amo, mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero Te ouvir, nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de amar Mas eu te amo Eu não quero água só pra beber E se quero água pra brincar Hoje eu vou sair Eu vou pra praia E eu vou pra praia Ver o mar Depois eu viajo No Havaí Eu quero rever A minha amante Depois eu volto Pra Salvador Eu vou pra ladeira Do Pelu Só te liguei Pra dizer A lua Hoje eu passei A ser O sedutor Só te liguei Pra dizer A lua Hoje eu passei A ser O sedutor Eu não quero água só pra beber E se quero água só pra brincar E se quero água só pra brincar Eu vou pra ladeira Eu vou pra ladeira do Pelu A lua Eu couro Eu vou pra ladeira do Pelu 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 Um abraço mesmo, você também Alô, Rogério Abre o sonho, carreira retocada, velho É o deles declaros, ao vivo Chiquinho CDs, com potência de chique, chique Canal, portal da divulgação Alô, Marcelo CDs Sei que me queres, uou, também sabes que eu te quero também A noite inteira, uou, não turmo só pensando em você E nos lugares que eu vou, tudo só me lembra você Quero seu corpo, uou, não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres e por que não percebes que é você Que eu quero aqui perto de mim De todos os amores, com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim Meu perfume és tu Uou, uou, meu perfume és tu Uou, uou, meu perfume és tu Uou, uou, ô E nos lugares que eu vou, tudo só me lembra você Quero seu corpo, uou, não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres e por que não percebes que é você Que eu quero aqui perto de mim De todos os amores, com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim Meu perfume és tu Uou, 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 meu perfume és tu Uou, uou, meu perfume és tu Uou, uou, uou Alô Alex, alô Bia, alô Itamarana lá em Barreiras E nos lugares que eu vou, tudo só me lembra você Quero seu corpo, uou, não suporto mais essa situação Já tive mil mulheres e por que não percebes que é você Que eu quero aqui perto de mim De todos os amores, com espinhos e flores Você é a rosa aqui do meu jardim Meu perfume és tu Uou, uou, meu perfume és tu Uou, uou, meu perfume és tu Uou, uou É o som dos teclados Meu perfume és tu Uou, uou, meu perfume és tu Uou, uou, meu perfume és tu Uou, uou Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Alô DJ Chagas Filho Você vai rir Quando eu pedir Pra mim fazer Mais um favor Deixe eu sonhar E acreditar Mais uma vez Meu grande amor Mente que eu finge que acredito no seu coração Conta uma mentira pra nossa paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu finge que acredito no seu coração Conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu finge que acredito no seu coração Conta uma história pra minha paixão Diz que eu sou um sonho que você mais quis Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz Vai! Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Estrela perdida Oh, paixão! Oh, paixão! Ei, galera! Ei, eu nele os teclados ao vivo Arrastando o pé junto com vocês Sim, bora! Viva São João! Vem amor, vem cair na brincadeira Vem pular a noite inteira Até o dia clarear Vem amor, venha cair no meu braço Deixa quem quiser que fala Deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo O teu pedaço de chamego Só pra ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você Eu quero te amar Fica doido de prazer Eu quero te adorar Eu quero ter você Eu quero te amar Fica louco de prazer Eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem pular a noite inteira até o dia clarear Vem amor, venha cair nos meus braços Deixa quem quiser que fala, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Teu pedaço de chamego só pra ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, degosinha Para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, degosinha Para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem pular a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair no meu braço Deixa quem quiser que fala, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Teu pedaço de chamego só pra ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha, dengozinha, cheirosinha Para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem pular a noite inteira até o dia clarear Vem amor, vem a cair no meu braço Deixa quem quiser que fale, deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Teu pedaço de chamego só pra ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha, cheirosinha, dengozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A vovô entrou na roda e gostou muito de rodar Vovô ficou de olho nessa roda eu vou entrar Com você brinco de roda como eu bem rodo o peão Quero ver as moreninhas dançando com emoção Se você não acredita deixa que eu vou botar Você dentro da roda até o dia clarear Essa roda roda moça e roda você também Abra a roda e fecha a roda venha dançar com meu bem A vovô entrou na roda e gostou muito de rodar Vovô ficou de olho essa velha vou pegar Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Quem eu tanto amei E um amigo me falou E viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu E disse que encontrou alguém melhor que eu E um amigo me falou E viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Cosme Cedese O moral de Lagoa Bonita E ela atendeu E disse que encontrou alguém melhor que eu Traga pra mim aí um copo E um whisky com gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca E não tem esse que não chora Traga pra mim aí um copo E um whisky com gelo E o amor dela de volta Saber que ela está com outro machuca Maltrata E não tem esse que não chora Música 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 E um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Música Música E eu resolvi ligar E ela atendeu E disse que encontrou alguém melhor que eu Música E um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Música Eu resolvi ligar E ela atendeu E disse que encontrou alguém melhor que eu Música Traga pra mim aí um copo E um whisky com gelo E o amor dela de volta Música Música Saber que ela já tem outro machuca Maltrata E não tem esse que não chora Música Música Saber que ela está com outro machuca Maltrata E não tem esse que não chora Música 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 Segura Música 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 E ser feliz A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Que o que iria era ser amado A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Que o que iria era ser Era ser amado E eu chamo pra cantar comigo O meu amigo Lucas da banda Selva Branca Vamos junto, Elson do Rei Vambora Amor, sem você Eu não sou feliz Sem você aqui comigo Sem você não sou O homem mais feliz O que a vida preparou pra nós Pra gente amar e ser feliz A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Que o que iria era ser amado A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Que o que iria era ser Era ser amado Valeu, Elson Obrigado pelo convite, meu querido Tamo junto, hein Vambora Eu te amo, baby Baby, 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 baby A gente só ficou, eu sei A gente só ficou, eu sei E acho que fiquei apaixonado Você não tem o sentimento, eu sei Queria era ser Oh, maravilha Valeu, meu brother Lucas Selva Branca Estouro, hein Oferecimento pela moda íntima Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre-se Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Uh-uh Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim É o vivo Celso com os teclados, bebê Segura a jose dos saques Alô, JC Baterias em Barra O melhor preço em baterias para carros e motos Matriz em Barra Filial é em Boritirama Que vez em você ficar pensando nele Que vez em você ficar chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Música 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 Cosme Cedês O Moral de Lagoa Bonita Essa menina entrou na minha E tá me dando bola Me chamando pra sair Pra ir buscar na escola Essa menina entrou na minha E tá me dando bola Me chamando pra sair Pra ir buscar na escola Ficou comigo Eu não dou mole Não sou fácil Não pode arrumar as suas malas Vamos pegar o avião Brincou comigo Eu não dou mole Não sou fácil Não pode arrumar as suas malas Vamos pegar o avião Música Música Ô mina linda Música Vamos sair por aí Música Vamos se divertir Música Essa menina entrou na minha E tá me dando bola Me chamando pra sair Música Essa menina entrou na minha E tá me dando bola Me chamando pra sair Música Música Brincou comigo Eu não dou mole Não sou fácil Não sou fácil Não sou fácil Não pode arrumar as suas malas Vamos pegar o avião Brincou comigo Eu não dou mole Não sou fácil Não sou fácil Não sou fácil Não pode arrumar as suas malas Vamos pegar o avião Música Música Vamos sair por aí Vamos se divertir Vamos se divertir Vamos sair por aí Vamos se divertir Música 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 E o dedo e o teclado ao vivo na lambada Música E o dedo e o teclado ao vivo Cosme Cedese O mural de lagoa bonita Música Ela dança o pancadão Em cima do paredão Batendo bumbum no chão Chão, 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 chão. E ela rebola no palco, empinando por busão A galera fica louca, cantando esse refrão E a galera se assanha, de olho na patricinha Vendo ela rebolando, mostrando sua calcinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Vai no chão, viva senhora Chão, 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 chão Vai no chão, 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 chão E vai no chão E ela dança o pancadão, em cima do paredão Batendo o bumbum no chão E ela rebola no palco, empinando por busão E a galera fica louca, cantando esse refrão Chão, 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 chão Vai no chão E a galera se assanha, de olho na patricinha Vendo ela rebolando, mostrando sua calcinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha, ao vivo vê senhor Ó bairro nos teclados, presente senhor Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Ó fica a minha câmera Vai no chão, 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 chão Vai no chão, chão, chão Ao vivo Vamos embora na alabargo, Anei dos Teclados É Anei dos Teclados ao vivo agora, viu? Cantar a música dos caras que estão tomando todas aí Vamos embora ao vivo Cosmicedês, o moral de Lagoa Bonita Chegou aí, os cachaceiros Chegou aí, os cachaceiros Chegou aí, cê sabe como é que é pra tomar bem Toma-me, toma-me Toma-me, toma-me Toma-me, toma-me Toma-me Chegou aí, os biriteiros Chegou aí, os biriteiros Chegou aí, os biriteiros Chegou aí, cê sabe como é que é pra tomar bem Toma-me, toma-me 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 Chegou aí, cê sabe como é que é pra tomar bem Toma-me Chegou aí, cê sabe como é que é pra tomar bem Toma-me, toma-me Toma-me, toma-me Toma-me, toma-me Toma-me, toma-me 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 Chegou aí vem, os cachaceiros, levante a mão, os cachaceiros, levante a mão, cê sabe como é que é tomando mer Toma mer, toma mer, toma mer, toma mer, toma mer, toma mer, vem ouvindo você Levante a mão, os bireteiros, levante a mão, os bireteiros, levante a mão, cê sabe como é que é tomando mer Toma mer, toma mer, toma mer, toma mer, toma mer, toma mer, toma mer Levante a mão, as cachaceiros, levante a mão, vem, as cachaceiras, levante a mão, cê sabe como é que é tomando mer Toma mer, toma mer, toma mer, toma mer, toma mer, toma mer Ó o Rio, isso é uma brincadeirinha com a galera, eu odeio dos teclados, vamos embora o Rio A partir de agora, daqui a pouquinho tem os meninos aí de Cabeceiro do Rio, Gustavo Pau, o Rio aqui também hoje Vamos embora o Rio E eu chamo pra cantar comigo Essa grande cantora, Uri Deixa comigo, Elza, os teclados, é uma satisfação estar participando do seu mais novo CD Sou irmão, magoar você, eu te peço, perdoe-me Você não vai, não vai, me deixar, você não vai Você fez tudo errado e me fez chorar, agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões, várias aflições, só sinto muito forte para suportar Agora estou em outro, o jogo virou, pois eu me encontrei, o meu grande amor Segue sua vida, bandida Não sai, não vou Não sai, hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai, não sai, não sai, não vou Hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Foi irmão, magoar você, eu te peço, perdoe-me Você não vai, não vai, não vai, me deixar, você não vai Você fez tudo errado e me fez chorar, agora você pede pra te perdoar Foram várias confusões, várias aflições, só sinto muito forte para suportar Agora estou em outro, o jogo virou, pois eu me encontrei, o meu grande amor Segue sua vida, bandida Não sai, não sai, não sai, não sai, não vou Não sai, hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Não sai, não vou Hoje eu não vou Você da minha cabeça não sai Eu te amo, me perdoe, por favor 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 Obrigado, obrigado pelo carinho, pela participação Eu te amei demais, eu me entreguei demais Nessa história que perder eu criei Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Eu tô sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em campo Tá curando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal Olha, de boca em boca, de cama em campo Tá curando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje que cê vem de mim, a boa sorte, tchau Eu te amei demais, eu me entreguei demais Nessa história que perder eu criei Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Eu tô sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em campo Tá curando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal Olha, de boca em boca, de cama em campo Tá curando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje que cê vem de mim, a boa sorte, tchau De boca em campo, de cama em campo Tá curando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal Olha, de boca em campo, de cama em campo Tá curando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje que cê vem de mim, a boa sorte, tchau De boca em campo, de cama em campo Tá curando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas se deu mal Olha, de boca em campo, de cama em campo Tá curando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje que cê vem de mim, a boa sorte, tchau Alô, meu filho Alô, meu amigo Juan do JK, chama meu filho Alô, meu amigo Juan do JK, chama meu filho Eu não consigo mais viver sem você Por mais que eu tente, não consigo esquecer Sem o seu amor, não sei viver Volte para mim, meu amor O meu coração, não consegue viver O meu coração, não consegue esquecer Eu não posso viver longe de você O meu coração, não pode mais viver assim E eu chamo pra cantar comigo Essa cantora, Sandy Figueiredo Deixa comigo, Elson Eu não consigo mais viver sem você Por mais que eu tente, não consigo esquecer Sem o seu amor, não sei viver Volte para mim, meu amor O meu coração, não consegue viver O meu coração, não consegue esquecer Eu não posso viver longe de você O meu coração, não pode mais viver assim O meu coração, não consegue viver O meu coração, não consegue esquecer Eu não posso viver longe de você Eu não posso viver longe de você O meu coração, não pode mais viver assim Valeu, Sandy, obrigado pela participação Eu que agradeço, Elson Tamo junto! Vamos embora galera da Alambara Tô indo embora, fica com Deus Ao vivo, reunidos é claro Cosme Cedese O Moral de Lagoa Bonita E agora tem um mil razões da chorar Porque não vai me deixar Tudo isso eu sei Tudo isso eu sei Vai indo embora, me trocando por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei A minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver E agora vou seguir o meu caminho Eu vou ficar sozinho Eu tô carente, eu sei E se um dia você se arrepender Juro que não vou querer Não mais sinto o meu perdão O seu amor foi desclassificado Já troquei por outro Não quero mais dar E o seu amor foi desclassificado Já troquei por outro Não quero mais dar Já troquei por outro Agora tenho mil razões pra chorar Porque não vai me deixar Tudo isso eu sei Vai indo embora, me trocando por outro Vou ficar no sufoco, isso eu já pensei E a minha vida é muito complicada Hoje eu não sou nada, você pode ver E agora vou seguir o meu caminho Eu vou ficar sozinho Vem ouvindo, senhor E se um dia você se arrepender Juro que não vou querer Não mais sinto o meu perdão E o seu amor foi desclassificado Já troquei por outro Não quero mais dar E o seu amor foi desclassificado E já troquei por outro Não quero mais dar Tchau 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 E essa aqui é a pedido, viu? O pessoal da Baixão tá pedindo essa aqui Nossa amiga Adriana, pode ser cerveja Que a galera tá chegando Cosme Cedês O Moral de Lagoa Bonita E eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será se vai dar certo E nessa distância Que há tanta saudade Você foi pra lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir E a minha grana E São Paulo é longe Vou pegar o ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou E até me fez chorar E eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Eu moro aqui Será se vai dar certo A distância A distância não vai impedir E a minha grana E a minha grana Mas São Paulo é longe Mas São Paulo é longe E eu moro aqui Eu nunca te encontrar Eu tô indo pra aí Eu tô indo pra aí Vamos embora A minha grana A minha grana A minha grana Me apaixonei Desse seu copo de mel E nele eu me lambuzei Uma doçura me fez Um dia te querer Minha tricose subiu Me reciei E hoje eu vou beber Te levar pra namorar Me diz aí menina O que é que você tem Tem, tem, tem Você tem mel nesse trem Você tem mel nesse trem Vem diz aí gatinhas O que é que você tem Tem, tem, tem Primeira vez que eu provei Eu já me apaixonei Desse seu copo de mel E nele eu me lambuzei Uma doçura me fez Um dia te querer Minha grana Minha grana E eu subiu Me reciei E você Hoje eu vou beber Te levar pra namorar Vou te pegar gostoso E fazer um tchau, tchau, tchau Me diz aí menina O que é que você tem Tem, tem, tem Só galera Me diz aí gatinha O que é que vocês tem E tem, tem, tem Obrigado meu povo Pela paciência Obrigado Outro dia a gente volta A tocar mais pra vocês E vamos embora Eu dei dos teclados Muito obrigado Vem dançar Vem fazer Vem curtir Vem remexer Vem dançar Vem fazer Vem curtir Vem remexer Na verdade eu quero Estar colado em você Na verdade eu quero Estar colado em você Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Naturalmente Não depende só de mim Mas se você quiser Eu também quero sim Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Meu corpo no seu corpo Delirando de tanto amor Meu corpo no seu corpo Delirando de tanto amor Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Amor Vem dançar Vem fazer Vem curtir Vem remexer Vem dançar Vem fazer Vem curtir Vem remexer Na verdade eu quero Estar colado em você Na verdade eu quero Estar colado em você Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Naturalmente Naturalmente Não depende só de mim Mas se você quiser Eu também quero sim Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Meu corpo Meu corpo no seu corpo Delirando de tanto amor Meu corpo no seu corpo Delirando de tanto amor Só vai dar Só vai dar Só vai dar Ele e você Só vai dar Só vai dar Só vai dar Ele e você Chama! Alô Renê! Mercadinhas Mi, São Paulo! Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você Só vai dar, só vai dar, só vai dar eu e você amor Uou, 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 uou Uou, 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 uou Valeu minha galera linda! Uh, chama! Chiquinho CDs Oh, potência Olha, a galera tá pedindo essa daqui pra fazer com maior carinho Essa é do Ops, o brasileiro É estouro, hein? Oh! Alô, Normando, alô, Cleide Lá em Guaraguatatuba, São Paulo E se eu te currar lá no meu capô que você vai ficar é louco Quero ouvir! O couro vai comer Se você deitar na minha cama você vai se amarrar Embora se acabar Tem fogo, não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Solora, lirala Vem o Bracalinho de Rios! Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes E se eu te currar lá no meu capô que você vai ficar é louco Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama você vai se amarrar Bora se acabar E tem fogo, não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Solora, lirala Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossas mentes Obrigado, Lidy Rios Outra Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Solora, rala, rala Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sente Essa noite Essa noite vai Ficar em nossas mentes Obrigado, Lidy Rios A imperadora, hein Vamos tomar o isque, Jorge Alô, Marilete Eu sou um dos teclados Chiquinho CDs Oh Fabiana Deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te amar Félix da mídia O moral do chique, chique O moral do chique, chique É piseu Eu sou um dos teclados Ela me deixou sem caminho Sem rumo, sem direção Quando eu a vi Eu logo senti uma emoção Fabiana é linda É desejo, é tentação Quando eu te vi Sei que foi amor Sei que foi paixão Oh Fabiana Deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te amar Alô, seu CDs Checa CDs Ela me deixou sem caminho Sem rumo, sem direção Quando eu a vi Eu logo senti uma emoção Fabiana é linda É desejo, é tentação Quando eu te vi Sei que foi amor Sei que foi paixão Oh Fabiana Deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te amar Isso é o sul dos teclados, bebê Alô, Lindo, Fulho Oh Fabiana Oh Fabiana Deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa, deixa eu te amar Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Alô, Diel, em Barra de Rio Grande, aqui na Bráscoa, os testemunhos ao vivo Alô, doutora Jamile, Odotomedi, Iraquares, Soto Soares, Bahia É o som dos teclados Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É bebedeira de segunda a sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É só cachaça de segunda a sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É bebedeira de segunda a sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É só balada de segunda a sexta-feira Quando ela passa eu fico olhando, fico desejando, fico admirando Seu jeito de andar, seu jeito de dançar E eu fico louco querendo ela pegar Essa gatinha da zoeira, é da zoeira Essa cachaça de segunda, sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É bebedeira de segunda, sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira Essa balada de segunda, sexta-feira Essa gatinha é vacaceira, é vacaceira Essa balada de segunda, sexta-feira Essa gatinha é só balada de segunda, sexta-feira Alô Vilma Ferreira, o potência do Tocantins Quando ela passa eu fico olhando, fico desejando, fico admirando Seu jeito de andar, seu jeito de dançar E eu fico louco querendo ela pegar Essa gatinha da zoeira, é da zoeira Essa cachaça de segunda, sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É bebedeira de segunda, sexta-feira Essa gatinha é vacaceira, é vacaceira É só balada de segunda, sexta-feira Essa gatinha é vacaceira, é vacaceira É só balada de segunda, sexta-feira Quando ela passa eu fico olhando, fico desejando, fico admirando Seu jeito de andar, seu jeito de dançar E eu fico louco querendo ela pegar Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É só cachaça de segunda, sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É só balada de segunda, sexta-feira Essa gatinha é vacaceira, é vacaceira É só balada de segunda, sexta-feira Essa gatinha é vacaceira, é vacaceira É só balada de segunda, sexta-feira Chama papai! É pinceiro, hein? Alô Laércio, alô Jéssica Alô Arthur, alô Larissa Chiquinho CDs Na, 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 na Na, 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 na Ei, tio Não fica assim Sabe a vida Ainda é bela Esqueça De tudo que aconteceu Amanhã será Um novo dia Ei, tio Pra que chorar Por alguém que Não te ama Se o mundo Agora te faz sofrer Tudo vai passar Você vai ver Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão De ser Essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que Lembrar Mais vale Tentar viver De esperança Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ei, tio Olha pra mim Veja o dia Como está lindo Esquecei, tio De tudo que aconteceu Amanhã será Um novo dia Muita coisa Muita coisa vai fazer Você mudar Não tem mais razão De ser Essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que Lembrar Mais vale Tentar viver De esperança Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Ei, tio Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Ei, tio Chiquinho CDs Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque eu sou gostoso e safadinho Oh potência, alô Renan, Mercadinhas de São Paulo Eu sou dos pecados Cowboy bom de pegar, ela se envolveu, quer saber quem é eu, esse grupo sou eu Sou bruto e carioso, pronto para amar, eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque eu sou gostoso e safadinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou porque eu sou gostoso e safadinho Alô, Jaime Ramos, grande cantor, grande compositor Segura, Alô, Adriano, na construtora Cowboy bom de pegar, ela se envolveu, quer saber quem é eu Esse bruto sou eu, sou bruto e carinhoso, pronto para amar Eu sou a ferramenta de fazer mulher pirar Ela pirou, pirou, ela pirou em mim, pirou porque eu sou gostoso e zafadinho Ela pirou, pirou, ela pirou em mim, pirou porque eu sou gostoso e zafadinho É piseiro! Olha o balanço! Ela pirou, pirou, ela pirou em mim, pirou porque eu sou gostoso e zafadinho Ela pirou, pirou, ela pirou em mim, pirou porque eu sou gostoso e zafadinho Vamos lá! Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Vamos dançar por hotway, irá Gabrielzinho lá em Barreiras É a emoção dos teclados Padrecinha da área VIP, toda assanhada Chega na balada, bebe logo uma lapada Padrecinha da área VIP, toda assanhada Chega na balada, bebe logo uma lapada Lapada de uísque, lapada de tequila É bebedeira a noite inteira essa gatinha Lapada de uísque, lapada de tequila É bebedeira a noite inteira essa gatinha Depois da festa essa gatinha endoidou Subiu em cima de mim louca pra fazer amor Ela endoidou, ela endoidou Subiu em cima de mim louca pra fazer amor Ela engolidou, ela engolidou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor E Celso nos teclados bebê! Chama! Alô Washington, alô Amarildo, alô Zidane Patrícia da área VIP, toda sonhada Chega na balada, pede logo uma lapada Patrícia da área VIP, toda sonhada Chega na balada, pede logo uma lapada Lapada de uísque, lapada de tequila É bebedeira a noite inteira essa gatinha Lapada de uísque, lapada de tequila É bebedeira a noite inteira essa gatinha Depois da festa essa gatinha engolidou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engolidou, ela engolidou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor E Celso nos teclados bebê! Chama o papá! Alô Sandro! Ela engolidou Ela engolidou, ela engolidou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engolidou, ela engolidou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Que delícia!